Você sabia que o plural em inglês vai muito além de simplesmente colocar um S no final das palavras? Vamos ver algumas exceções? Temos aquelas palavras que mudam totalmente, por exemplo, pessoa, person, pessoas, people, pé, foot, pés, feet, dente, foot, dente. Pitch, criança, child, crianças, children, rato, mouse, ratos, mais. Temos ainda mulher, woman, mulheres, women, homem, man, com A, homens, man, com E, isso mesmo. Tem aqueles que não mudam em nada, por exemplo, ovelha, sheep, ovelhas, sheep também. Peixe, fish, peixes, fish, isso mesmo, você sabia disso? Tem ainda aqueles que terminam em F ou FE e que no plural vão ficar com VS no final. Por exemplo, folha, leaf, e que no plural fica leaves. Esposa, que é wife, e no plural é wives. E prateleira, que é shelf, e que no plural vai ficar shelves. Gostou? Espero que sim! God bless you so much! See you soon! E aí E aí E aí